Atenção, preste muita atenção, a partir de agora está proibido, eu disse proibido ficar parado, aumente seu volume e vem com o TH. DJ Tiago Rodrigues está de volta, então prepare-se que este ano de 2021, a nova temporada se inicia agora. E aí Eu quero me agarrar sem filha, sem filha Eu vou botar-lhe a minha sangra toda colmada Porque antes tanto eu acabo minha chamada Dê-me uma foto por ti como trato todo teu filho Quando eu cheguei, despeguei, estamos na cama Baby, hoje não vamos dormir Baby, hoje não vamos dormir Outra vez te chamo porque não me deu a lana Baby, hoje não vamos dormir Baby, hoje não vamos dormir Outra vez te chamo porque não me deu a lana Baby, hoje não vamos dormir Se tu me ama, nos vamos pra tu casa Não me derramo na cama, sem filha Se tu me ama, nos vamos pra tu casa Não me derramo na cama, sem filha Se tu me ama, nos vamos pra tu casa Se tu me ama, nos vamos pra tu casa Se tu me ama Música Colô-o mandala Vizê-o me dá Colô-o mandala Vizê-o me dá Colô-o mandala Patrocínio Triton Marquiles Eu sei e vejo que a estrella cae Aún não há tempo para um último baile Deja o lado a timidez se não é muito tarde E acabemos passeando junto ao mar Te sientes bem ao passo da luna Confia se te digo que não é uma loucura Tan só que até vivamos nossa história Parece que o destino nos ha juntado a posta Quando penso em que eu sonrio Tu mirada nula a minha mente Mi vestido me sente E eu me pego completamente Agora contigo a solas E aunque se acabe Quero dormir, passar toda a minha sentida Os lançamentos e as exclusividades passam primeiro aqui Tchau, tchau, tchau Sinto que quero quedarme aqui dentro Aqui em tua camisa durmendo Notando o calor do teu corpo E quando despido e contendo Salir e visitar-te a desayunar Esta noite vai dar-me em qualquer lugar Hacer que isso seja muito especial Sientes bem ao passo da luna Confia se te digo que não é uma loucura Para que penso em que eu sonrio O mirada nula a minha mente E o meu vestido me sente E eu me pego com o teco Que eu vou Consigo a solas E aunque se acabe Quero dormir, passar toda a minha sentida E eu me pego com o teco Que eu vou E eu me pego com o teco E eu pego com o teco E eu pego com o teco CD Top 20 Agora, muito mais potente Muito mais Eletrizente E aí 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 Triton E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o amor me jalei na peluca, ele me dijo que ele fascina a minha punta a mim me gusta o dinheiro na tempo, I like a girls that listen, girls that come a boy and buy I like working, I like working com my hair I think when I say something to the Afro-Landina que luego discípula como Shakira las caldianitas to fly mamacitas that bitches me gustan doritas a mim me gusta a las mujeres when they shake a ya 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 a mim me gusta when they wanna go with a ya 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 a mim me g... Os lançamentos e as exclusividades Façam primeiro aqui CD Top 20 Esse CD que é monstro E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí Se inscreva no E aí Patrocínio E aí 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 E aí